Olá, bem-vindos ao canal, bora pra mais um vídeo. Os rinocerontes são grandes mamíferos herbívoros encontrados na África e Ásia. O termo rinoceronte é usado para se referir a cinco espécies distintas. Rinoceronte branco, rinoceronte negro, rinoceronte indiano, rinoceronte de Sumatra e rinoceronte de Java. Os rinocerontes, de maneira geral, são animais que apresentam grande porte, peso elevado, corpo largo e pernas curtas. Esses animais comem gramíneas ou galhos. Os rinocerontes são animais que sofreram, e ainda sofrem, com a caça ilegal. O objetivo dos caçadores, é na maioria dos casos, retirar os cornos que são usados para abastecer o comércio ilegal. Esses cornos são usados de forma ornamental e na medicina tradicional. Os rinocerontes são animais territorialistas, marcando seu território com urina e fezes. Esses animais vivem de forma solitária, exceto mãe com filhotes e pares de acasalamento. Os machos atingem a maturidade sexual entre 7 e 10 anos, enquanto as fêmeas dos 4 a 6 anos de idade. Os filhotes acompanham sua mãe até o nascimento do próximo. Os rinocerontes vivem em média 50 anos na natureza. Os rinocerontes vivem em média 50 anos na natureza.